Música Essa cabelo aqui Que lindos, boa tarde meus queridos, boa tarde minhas queridas Luiz, dá um tchau Luiz Isa, dá um tchau Isa Hoje, quarta-feira, dia de Chef Kids aqui no Vitrine Revista E quem vai fazer a receita hoje é o Luiz e a Isa, tá bom? Daqui a pouquinho você vai ver a delícia que eles vão preparar